Boa tarde, a começar mais um vloginho com o mesmo look do vlog anterior, do final do vlog anterior porque terminei um vlog porque aquele já estava... eu penso que deve estar bem grandinho e a começar outro porque, pronto, queria-vos mostrar as comprinhas então que fiz no Pingo Doce para, assim, para o resto do mês também, em princípio hoje, vou ver se consigam, queria ver se dava um jeitinho, já que tenho as compras ao frigorífico, dar assim uma limpezinha no frigorífico e assim, eu vou usar aquelas novas caixas de conservação da Taparware também que acho que vai ficar muito bem e pronto, olhem e é isso, e entretanto decidimos que vamos comer um sushizinho porque sabe sempre bem e também já tínhamos saudades, não é? de comer assim fora e tudo portanto, venham daí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficamos sem comando e depois uma coisa que comprei foi este mealheiro que custou 2,50€ que é para começar a juntar este ano. Eu faço sempre mealheiro, todos os anos e há vezes em que nós juntámos mais. Portanto, meti o cinto porque o Leandro tinha ido ali e já chegou. Então, comprei este mealheiro para nós começarmos a juntar dinheiro. Lá está, eu todos os anos gosto de fazer um mealheiro. Há vezes que não se junta assim muito, há outras vezes que já se junta mais um bocadinho. Então, pronto, dá sempre para alguma coisa ou para as feiras ou para algo que nós precisemos ou assim. Pronto, olhem. Portanto, vocês têm uma ideia. Eu acho que toda a gente deve fazer mealheiros, não sei. Mas eu comprei assim este porquinho que não dá para abrir. Traz é o martelo porque quando for a precisar de dinheiro tenho mesmo que o partir. E assim vai dar um bocadinho de dó. Eu costumo comprar aqueles mealheiros de lata. Só que desta vez, pronto, decidi comprar este que era para ser diferente. Já estou em casa. Decidi então mesmo mostrar algumas compritas que eu fiz no Pingo Doce. Eu vou ser sincera, eu não trouxe tudo para aqui. Porque, olhem, eu tinha as coisas ainda em sacos, aquilo que ainda não consegui guardar. Porque andámos assim um bocado de roda no ar. E basicamente trouxe meia dúzia de coisas do frigorífico. Só que congelados não trouxe. Eu trouxe duas sacas de batata frita, palitos finos do Pingo Doce. Trouxe uns lombinhos de pescada, que vem quatro da pesca nova. Cá estava a 3,99. E, ah, trouxe uma cubete de marisco, que foi 5,99. E pronto, de congelados foi isso. De frescos também trouxe um pimento. Trouxe cenouras, trouxe abóbora, um pedaço de abóbora, para fazer as sopas e assim. Ainda tinha aí algumas coisas de legumes, de fruta. Trouxe moranguinhos. Porque, olha, isto até acho que foi um bocado caro, porque eu paguei 3 euros e tal por 500 gramas. Portanto, devia estar a 6 euros e tal o quilo. Mas, tenho umas saudades de comer morangos com natas. Eu, na altura da minha gravidez, eu comi muito morango com natas. Não estou grávida, não se preocupem. Mas, olhem, eu olhei para isto e sabem quando há aquela vontade. E já não como morangos há muito tempo. Claro que agora não estamos na época deles, por isso é que eles estão bem caros. Comprámos iogurtes. Eu já meti aqui, mas foi um pack de 4 de iogurtes gregos de caramelo salgado. São muito bons, da marca do Pingo Doce. Trouxemos um pack de iogurtes de pedaços deles também, mas de ananás. Trouxemos 3 packs de iogurtes líquidos da Danap. Um deles assim, lima-limão. Depois, uns morango-banana. E por último, isto, olhem, eu acho que isto eu não vou estar a meter preços em tudo. Porque isto são compras da semana. Eu acho que os iogurtes custaram 1,59€, mais ou menos. 1,59€, assim, estes iogurtes. Porquê que eu fui ao Pingo Doce? Vocês sabem que eu, quando vou, assim, mais a meio do mês, costumo ir ao Mercadona, ou ao Aldi, ou ao Lidl, pronto. Porque o Pingo Doce estava com uma promoção, que a partir de 50€, nós tínhamos direito a 10€ em detergentes da roupa. Não é que 10€ vai dar muita coisa, não é? Mas já deu pelo menos para aqui o pão de detergente, que eu, isso vou-vos mostrar no final, porque acabou por ser a oferta. O que é que eu comprei? Olha, comprei uma polpa de tomate de cebola e alho. Isto é para, isto lá está, isto é a compra para compor o que é que nós tínhamos aí em casa. Comprei este azeite subtil, refinado, da Galo. O azeite tem andado um bocado caro, eu acho. Comprei estas bolachas, porque agora vou começar o meu trabalho novamente, vou retomar amanhã. E este de iogurte com abeia e frutos vermelhos, gosto muito destas bolachas do Bolon, muito boas. Trouxe aqui uns pacotinhos, acho que foram 3, de leite do Pingo Doce, assim, pequenininho. Que é para não se perder. Compramos aqui molho bechamel, 2 pacotinhos. Uma coisa que nós compramos, não é que agora vamos precisar, assim, muito, mas dá sempre jeito. A uma altura que anda a ver esgotado, mas trouxemos testes com a ouvida. Não trouxemos ninguém exagero, porque acho que, pronto, toda a gente também tem que ter o direito a ter 1 ou 2 em casa. Olha, nós trouxemos 2 para ter em casa, que às vezes não sabemos o que é que pode acontecer, ou às vezes para ir à casa de alguém estarmos um bocadinho mais prevenidos. Então trouxemos 2, eles estavam a 2,50€ a cada. Olha, me trouxe, isto é, está tudo misturado. Trouxe este gel de banho da Palma Oliva, que estava acho que era a 2,50€. Ai, que cheirinho. Muito bom. É de macadamia e cacau. Estou a usar aí um, que eu não sei de que marca é, mas estava a sentir falta, assim, de um que cheirasse muito, muito bem. Trouxe estas desampolitanas de chocolate. Trouxe, olhem, eu costumo fazer papas em casa para o Gabriel. Só que, pronto, assim, um dia, agora que vou fazer rotativos e tudo, posso não conseguir fazer as papas. Pode a minha mãe também não conseguir, e então eu trouxe este Nutribem Pequeno Almoço, trigo e frutas. Assim, para um desenrasque. Mas, normalmente, eu faço as papas de aveia. Ele ainda nem comeu disto. Vamos lá ver. Ele deve gostar, que ele gosta de tudo. Trouxe este pano de forma, está assim um bocado turpinho. Mas, pronto, veio assim um bocado amassado. Trouxe aqui um pack de ovos, classe M. Os ovos também acho que encarceram. Trouxe aqui este iogurte, este leite. Leite Mimosa, bem essencial, 1 a 3 anos, que é aquele que uso para o Gabriel. Trouxe aqui um leite. Eu só trouxe isto mesmo só para experimentar. Porque acho que isto não deve ser assim, não é? Isto deve ter açúcar, por causa de ter bolacha Maria. Isto é este iogurte Nestlé Junior, e isto é caro. Isto mesmo, em promoção, custa-me 1 hora e 80. Só que pronto, vai ser assim, só para mudar um bocadinho. Como o Gabriel andou doentinho, e como falta de apetite, o cú não é normal nele. Então, eu trouxe-lhe isto só para, sabem quando a gente está doente e faz assim uma coisinha extra. Então, eu trouxe-lhe este leite de bolacha Maria. Isto é só para uma vez. Estou aqui o outro teste. Trouxe-lhe este macarrão riscado, que adoro. Este grande, do Pingo Doce. Adoro isto com carne estufada e assim. Trouxe dois óleos fula. Dois óleos fula. Estava um 1,99€. Trouxe este macarrão riscado, mais pequenito. Acho que cada destes foi 69 cêntimos. Trouxe aqui um tempero. Pimenta preta moída. Porque a nossa já estava mesmo mesmo a terminar. Trouxe aqui um shampoo para mim. Porque os meus shampoos estavam a acabar. Eu tinha muitos, mas acabei com eles. Então, como eu gosto muito da... E tenho aí a máscara. Eu trouxe este Ultra Suave Delicadeza da Aveia. É muito bom o Amacindonanga Máscara. Portanto, eu vou ver o shampoo. Estava em promoção. Acho que foi 2€. Não, foi 3,29€ o shampoo. E darás 400ml. Trouxe este queijo ralado, assim, mozarela. É 1,19€. Que ele custa. Trouxe estas toalhitas. Limpa WC Ultra Pro. Às vezes para nós darmos uma limpezinha na sanita. Ou assim, rápida. Às vezes durante a semana. Ou até mesmo no lavatório. Trouxe estas toalhitas. Acho que acho que foram 1,49€ ou 1,59€. Depois, trouxe máscaras. Acho que estas foram 2,50€ ou 2,49€. Trouxe 50. Um pack de máscaras. Trouxe, assim, um pack de cebolas. Eu gasto muitas cebolas. Não sei como é que vocês estão, mas... Eu gasto imensas cebolas. Depois... Tenho aqui... Aproveitei uma promoção que havia das Aguice. Então trouxe esta Aguice Extra Care Pure. Por... Acho que foi 4,49€. E trazia estes 3 packs de toalhitas. Trouxe também... Aqui... Atum. Duas latas de atum. Depois... Tenho aqui... Um shampoo anti-caspa da Nibia. Que também estava a promoção. Acho que foi 2,09€. O Leandro gosta muito de usar anti-caspa. E gosta dos da Linique. Depois... Trouxe aqui... Este Sanitol multi-usos. A 1,99€ que estava... Nós precisávamos de um para a casa de banho. Só que nós, em vez de trazermos o que diz... Para a casa de banho... Trouxemos multi-usos. Porque assim dá para mais sítios. É desinfetando. Nesta altura... Queremos é desinfetar tudo. E depois... Este é já a parte da roupa. Só que como o gastei... O plafondos... 10€ num detergente. Este acabou por eu comprar... Comprar na mesma ao preço que estava. Que acho que foi 2,49€... Ou 2,99€. Que é o meu preferido da Comfort. Que é o de lírios e morangos. Eu já amo muito que não uso isto. E eu senti saudades. Ai, que cheirinho. Ai, isto é tão bom. E eu... Acho que vou conjugá-lo com este detergente. Porque eu adoro... Este então... Depois desta compra toda... Como foi mais de 50€... Foi bem mais de 50€. Nós acabamos por ter de oferta os 10€. Em detergentes da roupa. E eu trouxe este a mais. Que traz 85 doses. E ele costuma cheirar super bem. Eu adoro a mais. Ele cheira muito bem. E eu acho que ele vai ficar muito bem com aquele amaciador. Eu já tinha saudades de usar estes detergentes. Portanto, olhem. Trouxe este aqui assim. Que ficam de graça. Pronto. Ainda acabei por trazer... Um... Umas tirinhas de porco. O que é que foi? Umas tirinhas de porco. Não achei que a carne não tivesse em grande promoção. E uns rojões. Acho que foi isso que eu comprei. De resto... Não comprei assim mais nada. A não ser aqueles congelados que vos falei. E os frescos. Da parte dos legumes. E assim. Pronto. Em termos de compras foi isto. Estou aqui na lavandaria da minha cozinha. Vou agora fazer uma limpeza ao meu frigorífico. Que ele bem precisa. E vou tentar organizar mais ou menos. Não sei se vou conseguir mostrar tudo assim ao promenor. Mas pronto. Vou ver se faço uma limpeza com o sanitolo multiusos. No frigorífico. Porque eu acho que preciso mesmo desinfetá-lo. E limpá-lo. Porque ele está mesmo... Se calhar as prateleiras também vou ver se este ir fora e as lavo e tudo. Estão mesmo a precisar. Porque pronto. Eu muitas das vezes coloco a sopa do Gabriel e tudo. E às vezes coco um bocadinho. Pronto. Já sabemos que o frigorífico de vez em quando precisa mesmo de uma boa limpeza. E como eu preciso depois de organizar ali a... Os produtos que eu comprei e os que já tinha. Vou-vos mostrar. Pronto. E o frigorífico neste momento está assim. Aqui está a faltar o acrílico de jogurtos. Que já está ali de fora. Ó. Tem assim tapar-wares assim meio espirados. Tem coisas dos queijinhos. Que agora eu vou... Já tive a ver como é que eu vou fazer. Acho que vou usar um daqueles tapar-wares novos. Tem aqui. Olha. Tudo desorganizado. Uns em cima dos outros. Tem aqui também... Hum... Isto é o que eu vou fazer à noite. Que é uma costelinha e salsicha fresca. Pronto. Hum... Aqui também. Olhem. Está tudo sujo. Está a precisar aqui de uma limpeza. Aqui embaixo também. Tem aqui ainda iogurtes. Pronto. Eu vou ver o que é que é. Para organizar. O que é para o lixo. O que é que é para limpar. Aqui na porta também está tudo assim. Um bocado abandalhado. Pronto. Olhem. Está assim. E eu agora então vou ver se organizo tudo. Eu vou ver se organizar. Então, a limpeza do frigorífico já está feita. Eu fiz então com o Sanitol Multi Usos, mas eu quero ver se compra aquele produto próprio da Sif para frigoríficos. Só que não está bem promoção e eu não vou dar 3,99€ por esse produto. Vou esperar que ele esteja para aí a 1,99€. Vou-vos mostrar como está o frigorífico e então já a seguir começar a organizar. Pronto, já está tudo limpinho. Eu meti assim as prateleiras, mas normalmente esta aqui costuma ficar mais acima, que é para caber às vezes as panelas aqui em baixo e a suopa e essas coisas. Ou seja, eu vou ver mais ou menos como é que eu vou colocar. Está assim. Eu aqui já coloquei os legumes. Tem cenouras, pimento e abóbora, mas eu já tenho alguns legumes congelados. Pronto. A porta ainda tenho que colocar aqui as prateleiras. Mas pronto, ele já está bem limpinho. Bem, vocês não liguem com a desarrumação que está aqui para trás, porque o que me estou a organizar o frigorífico está tudo assim do avesso. Portanto, eu vou agora organizar neste acrílico aqui os iogurtes. Eles ainda estão aqui com estas partes, por isso não vale a pena eles estarem aqui assim. Vou dar aqui uma limpezinha aqui ao acrílico. Pronto, já dei aqui uma limpeza ao acrílico e vou agora colocar os iogurtes. Esta é a parte da frente, que é quando nós puxamos, tipo gaveta. Portanto, estes dois iogurtes são que têm a validade mais pequena, eu vou colocar à frente. Depois, eu vou tirar estes com um jeitinho, para não abrir. Eu acho que estes da NAP, sem um problema, eles não têm aquela tampa e nós corremos o risco de ao tirar aqui da parte do cartão, acabar por arrancar esta parte e abrir, sem querer. Mas pronto. Vou dizer aqui, assim organizadinhas. E vou fazer isto aos iogurtes todos, mas aos de colher. Este é o organizador de acrílico dos iogurtes, que vou colocar esta caixa de doze iogurtes. O organizador dá para doze. Infelizmente, claro, isto é de elas já descidinhas, já acabou por partir, não é assim? Uma coisa tão resistente, não é? Por isso é que vos trago a opção daqueles da tapar o eiro, mas pronto. Enquanto não tiver mais, vou usando aqui estes tão bem. Ai, lá foi um ovo. Infelizmente, tinha um ovo colado. Vou ver se ainda o uso, ou assim, hoje. Pronto, ficou assim, organizadinhos os ovos. Agora, uma ideia para usar este novo utensílio da tapar o eiro, que ele até tem esta parte em baixo, que é para não deslizar lá no frigorífico, nem nada. E ele é, nota-se que já é um acrílico mais resistente do que aquele, não é, que eu tenho dos chineses. Então, o que é que eu vou colocar? Eu tenho aqui espalhado estes queijinhos, tipo da vaca que ri, e eu não sabia como é que eu havia de organizar, e decidi, então, colocá-los aqui todos, neste tapar o eirozinho, nesta caixa de conservação, aliás, que é este o nome oficial deles, e acho que vai ser uma boa opção, porque, pronto, eles estavam aqui todos espalhados, e eu já tinha metido assim num tapar o eiro plástico, que nem é tapar o eiro, pronto, é assim, tipo uma imitação, e não ficava nada bem no frigorífico, e por isso, olhem, vou colocar aqui todos, e acho que vão ficar muito bem organizados, estão a ver? Assim, agora tapo, e ficam assim, uma caixa pequena, mas bem organizada, com os queijinhos, da vaca que ri, que não é este, é de pincu doce, é imitação, mas pronto, vai dar ao mesmo. Depois, nós temos este aqui, que é assim, mais, maior, porque o outro tem 400 e... 400 e... 30 ml, este é de 715, bem maior, e a minha ideia para ele é colocar aqui a margarina. Eu sei que existe um tapar o eiro próprio para a margarina, mas como eu não tenho, eu vou usar este, porque acho que é muito melhor do que estar aqui enrolado, isto assim, feioso, dentro do frigorífico, não é? E que entra sem parar, assim, ao menos, eu vou pegar, vou partir a meio, e vou colocar aqui dentro. Agora, para este aqui, que é o de... 1,62 litros, é este assim, mais baixinho, a minha ideia é colocar aqui as embalagens abertas, tenho aqui uma de chouriçá, uma de fiambre e uma de queijo balado, e a minha ideia é, estas embalagens abertas, colocá-las aqui, porque muitas vezes há preguiça de colocar naqueles tapar o eiro próprio, e os tirá-los da embalagem e colocar lá, então, para eles ficarem bem conservados, nós podemos colocar aqui, e já ficam bem armazenados, e também acabam por não estragar tão rápido, nós já sabemos que fiambre, queijo e assim aberto, acabam por se estragar mais rapidamente. Neste aqui maior, que é o de 2,53 litros, nós podemos muito bem preparar aqui uns legumes, para depois fazer uma sopa mais tarde, mas eu normalmente costumo fazer isso para congelar, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui a carne, que vou fazer logo, ela tinha vou descongelar e tudo, eu vou colocar aqui a carne, que já fica no frigorífico preparada, até mesmo se nós quisermos, já deixar pronta e temperada, que já fica, porque assim é muito melhor, e se calhar é mesmo isso que eu vou fazer. Pronto, está aqui a minha carne preparadinha, e já foi mais uma ideia de usar esta para o eiro, portanto, esta usei para a carne, que vou fazer logo, vocês queiram meter a descongelar, ou assim, esta foi para os produtos que tinham nas embalagens abertas, esta foi para a margarina, e este aqui foi para os queijinhos, e pronto, e ficou uma boa organização. Pronto, está aqui, está aqui, está aqui. Então, a luz já não é tão boa, porque já estamos no final do dia, mas eu não podia deixar de vos mostrar a organização do frigorífico, que acho que ficou bem jeitosa, e esta parte estava muito mal organizada, se vocês forem a ver o antes do frigorífico, estava péssimo, mesmo péssimo, e eu acho que assim fica tudo muito melhor. Até mesmo a carne, eu em vez de me ter numa bacia, como muitas vezes eu tinha, ela está aqui muito bem conservadinha e tudo, dá para eu temperar a carne e ficar aqui temperada, olhem, ótimo. Então, eu aqui tenho este acrílico cheio de iogurtes, vocês conseguem ver que são os líquidos, e ali os de colher, aqui acabei por colocar os molhos mais pequenos, porque os grandes não cabem, então, pronto, acabei por colocar assim os molhos, aqui a planta, a manteiga, e tenho aqui um... isto é para o frigorífico não dar mau cheiro, depois tenho que substituí-lo, que ele também já não vai durar muito, mas acho muito engraçado. Tem aqui os novos, então, taparwares da Taparware, que deram aqui muita organização, porque eu tinha aqui, às vezes, o fiambre e o queijo aberto, e assim, estão aqui muito bem conservadinhos. Tem aqui os queijinhos, tem ali a margarina, que é só pegar e usar. Aqui tem as embalagens ainda fechadas, os fiambres, os queijos, o bacon, o queijo ralado, pronto, aqui, tem aqui os meus ovos, dentro desta... deste acrílico, tem aqui uns moranguinhos, o leite aberto, tem aqui uma massa folhada, aqui em baixo tem aqui uma salsicha fresca e uma costelinha, para depois fazer para o jantar, e aqui, pronto, tem aqui os meus legumes. Aqui, coloquei na primeira prateleira, olhem, tem aqui uns ketchup do McDonald's e do Burger King, que quando nós temos, acabamos por guardar, que dá sempre jeito. Tem aqui este sumo de limão, tempero, que às vezes nas carnes fica bom. Tem aqui um tempero de frango, banho de porco. Pronto, tem aqui azeitonas, pimenta assado, tem aqui muitas coisas. Tem aqui leite, bechamel, tem aqui umas natas, e depois tem o resto aqui dos molhos, e aqui a polpa de tomate aberta. Pronto. E era assim que eu vos queria mostrar a organização do frigorífico. Não mostrei tudo ao promenor, para não ser muito maçador, mas acho que já deu para tirar uma ideia, e agora vou fazer sopa para o Gabriel e tudo. Vou acabar por ocupar aqui mais espaço no frigorífico, e ao longo da semana, fazendo também mais refeições e tudo, também vou organizar melhor, mas acho que ficou muito bem. Novamente para este canto, mas é só para me despedir. espero que tenham gostado de mais um vídeo, de mais um vlog e destas ideias, e um beijinho e até à próxima. Tchau!